Oi, Host Family! Meu nome é Camila Moreira, eu tenho 22 anos e vivo em São Paulo, Brasil. Meus pais são divorciados e hoje em dia eu vivo com meu pai e minha irmã. Em dezembro de 2015, eu graduo em Arquitetura. Eu ligo uma vida saudável, então eu prefiro a saúde da comida. Eu não come com a carne, mas se você é uma família come, não tem problema. Aqui no Brasil, eu cujo minha casa. Clico, suco e preparo as receitas. Então, cozinha para crianças não é um problema. Eu pratico Muay Thai e eu amo cada exercício. E cada vez, eu gostaria de casar com meus amigos, minha família, eu gostaria de ir para os parques, concertos e, eu realmente amo, ir para a música e continuar com a natureza. Eu tenho alguns hobbies para cantar, ler livros, serios e filmes. Eu trabalhei em Zavoluteer de 2011 até 2014 em uma igreja. Eu cujo dois filhos, um jovem, 5 meses, e um jovem, 3 anos, e um jovem, 10 meses. Eu cujo um jovem, desde o primeiro mês até o sexto mês. E eu cujo uma jovem, 4 anos, durante o sexto mês. Eu tenho licença de conduzir desde 2013. E eu conduz muito bem. Realmente. Eu tenho certeza que eu vou ser excelente para vocês. Porque agora, a nova cultura tem sempre um sonho para mim. E eu faço tudo possível para fazer essa experiência incrível com a sua família. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham feedback. Beijos e abraços.